O novo comandante da Esquadrilha Naval da Guarda Costeira aponta a manutenção dos meios navais como uma das prioridades por se considerar uma das vertentes de maior impacto. Este responsável considerou ainda ser fundamental desenvolver uma cultura de treinamento operacional. O capitão de patrulha, empossado nesta sexta-feira no comando da Guarda Costeira, propõe contribuir para uma Esquadrilha Naval pronta para proteger os interesses nacionais e servir à população. Entre as suas ações futuras, elegeu a capacidade de executar manutenções do primeiro e segundo escalão como uma das prioridades por ser uma das vertentes com mais impacto. Este responsável considerou ser fundamental desenvolver uma cultura de treino operacional intensificada para cenários de combate à criminalidade transnacional de pesca ilegal, transporte de doentes, bem como outras missões de serviço afetas à Esquadrilha. Em relação a desafios, apontou a grande reparação do navio-patrulha Guardião, prevista para iniciar em 2025 como o maior, uma vez que vai exigir um esforço solidário e o envolvimento de toda a estrutura da Guarda Costeira. Já o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, que nomeou a Esquadrilha Naval como a espinha dorsal da Guarda Costeira, assegurou que o recém-empossado tem o perfil e as competências para assumir o cargo e o desempenhar com sucesso. António Duarte Monteiro afiançou não ter dúvidas que o novel marinheiro morto à Esquadrilha Naval terá a capacidade de superar as tempestades que certamente lhe surgirão no decurso das suas funções e mostrou-se aberto a continuar a trabalhar incansavelmente na procura de soluções para adotar a Esquadrilha de recursos humanos, maios e equipamentos necessários.